E hoje o Tribunal de Contas de São Paulo realiza a gente em Prudente um evento com a participação do presidente, do TCE, o prefeito, os vereadores e também servidores públicos. Então eu vou chamar o Rubens Nakato mais uma vez para explicar para a gente quais os assuntos Nakato que serão discutidos nesse encontro. No centro desse debate, das discussões, estão as novas ferramentas e tecnologias para a fiscalização das contas dos municípios e também do programa de efetividade de gestão municipal. O Tribunal de Contas que é responsável por regular o emprego de recursos pelas administrações municipais, por isso então esse debate é tão importante, principalmente como tira dúvidas dos gestores municipais e outras autoridades sobre a empregabilidade desses recursos, enfim, da responsabilidade sobre a verba, o dinheiro público, enfim. O 27ª edição do ciclo de debates com agentes políticos e dirigentes municipais, então o encontro será no Centro Cultural Matarazzo, aqui em Presidente Prudente, presença, como você disse, Jéssica, do presidente da entidade do Tribunal de Contas do Estado, Sidney Beraldo. Também participam desse ciclo de palestras, de debates, enfim, conselheiros, auditores, técnicos, diretores e membros do Ministério Público de Contas. Olha, Prudente é a primeira cidade a receber esse evento, Rio Preto também vai ter aí em abril marcado para esse encontro, esse ciclo de debates, então. E Arassatuba, em setembro, está marcado, então, para que o presidente do Tribunal de Contas e também os demais membros participem, junto com os gestores municipais, desse ciclo, né, de discussões sobre as novas ferramentas e tecnologias para a fiscalização das contas do dinheiro público. Jéssica. Um encontro muito importante, Nakato. Obrigada, bom trabalho para você.